Música O Cauã, gostaria de saber da importância dessa vitória para o pensamento da classificação em primeiro lugar geral e da resposta que você dá mantendo a equipe para quem tinha dúvida ali Ah, o meio de campo do América é o meio de campo mais envelhecido e sufocou o Cruzeiro Como é que foi isso aí durante a semana, a conversa? Parabéns Obrigado Boa noite, boa noite A nossa equipe tem esse padrão de comportamento Como eu falei já na minha primeira entrevista coletiva de apresentação a gente ia ter um valor muito forte de recuperar a essência do América e essa é a essência do América nos anos vencedores É uma equipe agressiva, é uma equipe que pressiona é uma equipe que quando tem bola tem coragem para jogar então hoje eles tiveram consistência é a palavra que a gente tem usado constância, consistência nos últimos jogos foi assim também e aí o mérito do trabalho é todos os jogadores porque a partir do momento que eles se comprometem com a ideia e não é uma ideia às vezes gostosa de fazer porque sim, a gente exige muito durante a semana, na pré-temporada a gente tem um ritmo muito forte dentro do treinamento então a partir disso eles têm mérito no trabalho e a gente está muito orgulhoso do trabalho deles e é muito importante esse resultado para nós para o objetivo de classificação geral foi um passo dado mas ainda existem outros passos para serem dados então a gente está trabalhando o mineiro jogo a jogo e foi muito importante essa vitória para nós Boa noite para você, Cauã de Almeida aqui, Edivaldo Miranda da FM O Tempo a gente viu essa essência do América hoje dentro de campo principalmente no início do jogo pressionando as saídas Rafael Cabral errou três bolas ali um jogador da defesa também a primeira coisa o que você acha que foi primordial para o América conquistar essa vitória e a segunda se a saída do 4-3-3 para o 4-4-2 com a entrada do Amaral no lugar do Fabinho pode ser uma boa solução para você em outras partidas também Sim o comportamento da pressão alta ele já de início de jogo ele é importante ele passa uma mensagem importante para o jogo e isso a gente tem trabalhado bem não só a nível estratégico mas a nível mental também e sobre o Felipe Amaral ele já entrou fazendo essa função contra o Ipatinga quando o jogo estava difícil a gente conversou lá sobre isso o jogo estava 2x1 para a gente e o Ipatinga incomodando também o Amaral entrou nessa função de duplo 5 ali com a lei e nos ajudou bastante e assim foi igual hoje ele tem um poder de marcação muito forte uma saída de bola muito interessante então ele compõe bem o meio de campo numa estratégia que a gente pode utilizar assim para frente Cauã, boa noite Isabela Baeta do Noataque, Estado de Minas queria saber se você já encontrou uma fórmula perfeita para este time do América mas sobre isso no próximo jogo contra o Vila Nova você tem já dois desfalques de imediato que é o Marlon que está suspenso e o Renato também e queria saber também como que você está pensando em substituir os dois a gente tem trabalhando todo mundo do elenco de forma igual então todos os jogadores que forem entrar eles vão estar preparados para exercer a função isso é o mais importante já temos esses dois desfalques certo a gente vai pensar amanhã a gente vai discutir bem tem a questão da fisiologia a gente respeita muito essa questão de carga de treinamento para a gente definir a equipe melhor para o jogo de domingo mas a gente está muito feliz com o desempenho de todo mundo e aproveitar a sua pergunta para falar sobre isso acho que todo o elenco hoje ele realmente está muito comprometido com o objetivo do América Kauan, boa noite Pedro Leite e Tatiaia queria que você falasse um pouquinho sobre como é que estava o vestiário depois daquela confusão no final da partida Rodrigo Varanda acabou provocando o Fernando atacante do Cruzeiro isso segundo o relato até mesmo do próprio Renato Marques queria que você falasse como é que estava o ambiente no vestiário se vocês acabaram abordando esse tema o Varanda desceu ali na zona mista gritando muito e enfim exaltando a vitória eu vi o Varanda muito feliz muito gratificante ver ele tão feliz porque o Varanda trabalha muito muito, muito o Varanda é um atleta de muito potencial hoje na América a gente acredita muito no trabalho dele e quando ele é recompensado com esse gol tão importante é mérito do trabalho dele o Varanda ele tem muita paciência para entender os momentos ele já poderia ter tido outras oportunidades às vezes estrategicamente a gente não utilizou mas ele desde o primeiro dia de treino tem nos surpreendido positivamente e quando eu cheguei no Vechário o Varanda estava muito emocionado e isso para mim marcou muito Cauã boa noite Rafael Silveira da Rede 98 Cauã eu queria que você comentasse sobre o trio de meias do América a intensidade e mesmo tendo acima de 30 anos como que esse trio de meias consegue entregar velocidade intensidade para o time eu acho que já é uma característica desses jogadores a partir do momento que Juninho Moisés e Alê que são os jogadores que a gente está falando aqui neste momento eles já estão acostumados a ter esse perfil de comportamento de correr os números de GPS deles são os maiores da equipe então eles já estão já tem essa essência já costumo dizer ali internamente com a comissão que eu entenderia que esses jogadores a gente não teria problema de recuperar essa situação de correr bastante de ser agressivo e aí é mérito do trabalho deles também que se cuidam bastante vocês sabem que futebol de alto nível não é só treinamento diário são atletas profissionais de alto nível não à toa são vencedores na carreira então a gente tem muito orgulho do trabalho diário deles e acho que principalmente eles acreditarem nessa ideia e principalmente na questão de organização tática também ajuda no sentido que eles possam correr organizados Calman boa noite para você Thais Santos Rádio Transamérica é o seu primeiro trabalho como treinador e aí a gente tinha aquela curiosidade não só a gente como torcedor americano também qual será o estilo do Calan e o que a gente vê desse América é um time com muita intensidade forçando sempre esmagando sempre as linhas do adversário é um time que faz um gol dois, três e não se cansa e está sempre buscando mais e muitos recursos a gente vê nesse time então você pode dizer que isso que a gente tem visto é o estilo do Calan é o que você pensa sobre futebol? Sim, é o que eu penso sobre futebol eu acho que o futebol a partir do momento que a torcida que é para ele afinal de contas a gente joga para a torcida para entretenimento a partir do momento que a torcida se identifica com o modelo de jogo com uma forma de jogar a gente está muito mais próximo de criar uma sintonia e é isso que a gente busca fazer na América né a América todas as vezes volta a reforçar que teve temporadas de sucesso foi assim foi uma equipe agressiva foi uma equipe corajosa para jogar e esses são os valores que a gente tem para demonstrar para a torcida Calan, boa noite antes de mais nada parabéns pela vitória acho que a grande palavra em comum aqui nessa coletiva é a intensidade que você coloca nesse América uma América que no ano passado tomou 81 gols no Campeonato Brasileiro e eu queria entender de você como é que taticamente em tão pouco tempo ainda mais no futebol brasileiro que a gente sabe que o tempo é escasso você conseguiu implementar essa ideia e recuperar defensivamente o América? é uma coisa que foi discutida internamente não tem problema nenhum externar que é às vezes com essa quantidade de gols sofridos fica muito a cargo de zagueiros goleiros laterais e a gente tem que entender que o futebol é um sistema vocês estão percebendo que os meio campeões estão sendo muito elogiados os atacantes muito elogiados não só para a parte ofensiva mas principalmente porque eles são agressivos porque eles pressionam porque eles incomodam e isso faz gerar menos finalizações no nosso gol esse é o ponto principal da nossa equipe e todo mundo se ajuda se for necessário fazer uma cobertura de um atacante para o lateral nós vamos fazer porque a gente é uma equipe comprometida com os nossos valores Kauan boa noite Gabriel Marques Telemã de Minas parabéns pela vitória os primeiros 15 minutos do primeiro tempo você já falou foram muito intensos mas no segundo tempo também e o gol sai logo aos 15 minutos queria saber se essa ideia de também o que aconteceu no vestiário para conversar e voltar com essa intensidade também no segundo tempo e se você acha que essa pressão vai colher frutos ao longo da temporada também o desenho do jogo a gente começa muito bem o jogo criando situações que poderiam já ter aberto o placar de início e aí no final do primeiro tempo a gente tem algumas dificuldades a maioria das dificuldades é importante ressaltar foram lances de transição do Cruzeiro que também é mérito do trabalho deles e aí a gente faz alguns ajustes ali necessários no intervalo uma postura diferente taticamente algumas situações específicas e a gente retoma o controle do jogo na minha opinião e fazemos o segundo tempo com muito controle com muito domínio tanto ofensivo quanto defensivo e aí a gente consegue essa vitória importante Cauã boa noite tudo bom aproveitando a pergunta da Thais que ela cita sua primeira experiência como profissional muitas dúvidas de cara o América surpreende a todos com goleadas e hoje vence o Cruzeiro nessa situação fora de casa estádio cheio um rival que estava invicto na temporada você citou também o comprometimento do seu elenco qual tamanho que o América sai hoje depois dessa vitória contra o Cruzeiro pensando nesse comprometimento do elenco em busca de um objetivo o mesmo tamanho gigante o América é um clube organizado é um clube estruturado é um clube pronto hoje para estar sempre no mais alto nível do futebol brasileiro então a gente espera com esse comprometimento com o que volta a dizer mérito dos jogadores que se esforçam diariamente para se comprometer com os valores e com a cultura do clube e é isso que a gente deseja até o final da temporada porque a gente entende que vai estar mais próximo dos objetivos e aí Obrigado.